Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o andamento da CPI da Covid, implicações para o governo, as investigações sobre fake news e a atual conjuntura política. Eu converso com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da tendência às consultoria. Rafael, boa noite. Boa noite, Denise e a todo mundo que está nos ouvindo. Bom, Rafael, nós tivemos hoje, mais uma vez, o ministro da Saúde respondendo o questionamento dos senadores, sem avançar muito em relação ao primeiro depoimento dele. Ele foi cobrado por mudanças da secretaria, assumiu a responsabilidade em determinadas decisões, foi cobrado também quanto à realização da Copa América, que no final das contas vai ficar a decisão para o Supremo, não é, Rafael? Mas eu queria a sua avaliação em relação à CPI. Como é que você vê o encaminhamento político, principalmente? Olha, acho que a CPI tem uma característica bastante peculiar, essa CPI da pandemia, que basicamente o final todo mundo mais ou menos já sabe, né? Tanto o relator quanto o próprio presidente da CPI já apontam em linhas de investigação e muito provavelmente o resultado final vai ser, de fato, negativo para o governo. O que me parece que ocorre nesse momento, né? A gente já tem aí algumas semanas de depoimentos, todo mundo acompanhando com uma expectativa muito relevante, é tentar encontrar alguma coisa nova, de fato, né? Alguma linha de investigação e depoimentos que ajudem a fortalecer o que parece ser uma tese, né? Não há nenhum constrangimento dos principais nomes da comissão já apontando para a responsabilização do governo federal, do presidente Bolsonaro, em relação à questão das vacinas e nessa tese do tal do gabinete para ela. Então, nesse sentido, acho que hoje foi um dia, não foi dos mais produtivos, não trouxe nada muito forte, faz parte desse enredo que provavelmente vai exaguar naquela versão mais negativa para o governo. Agora, há preocupações maiores exatamente com esse gabinete paralelo e com quem teria influenciado o presidente em determinadas posturas que ele teve desde o início da pandemia, né? É, porque acho que essa é uma peça importante dessa tese e, grosso modo, o enredo é mais ou menos esse, né? O presidente e o governo fizeram opção por não comprar de forma antecipada as vacinas em nome de uma estratégia associada à imunidade de rebanho, voltada ali para divulgação e uso de remédios sem a devida comprovação científica e toda essa lógica teria sido construída não pelos postos institucionais, né? Pelos ministros da saúde e mais por uma estrutura paralela de aconselhamento. Daí, a importância desse ponto é que, de alguma maneira, se comprovaria que o presidente foi o nome, né? O que coordenou todo esse processo. Por isso, a importância de identificar tal estrutura, quem fazia essa composição, para a CPI trazer um material mais robusto para sustentar essa tese. Agora, a gente vê o presidente mantendo determinadas posturas, mesmo com a CPI em andamento, mas nós estamos numa fase de aceleração da aquisição de vacinas e há previsão, inclusive, de a população acima de 18 anos estar vacinada até outubro. E aí, como é que você vê os reflexos disso para 2022? É, a expectativa do governo é que, com o avanço da imunização, embora ainda cheia de obstáculos, né? O cronograma, de fato, contratado é bastante expressivo, né? Ainda que tenha atraso nessas remessas, mas, enfim, um cenário, digamos, mais provável é de um aprofundamento bem interessante, sobretudo no segundo semestre dessa vacinação. E aí, a ideia do governo é que esse tema perderia fôlego ao longo de 2022. Se a gente soma os dados de recuperação econômica, o governo julga que isso faria e tornaria o presidente Bolsonaro favorito para disputar a eleição de 2022. O próprio líder do governo no Senado, o senador Fernando Ezerra, em entrevista recente, desenhou bastante esse caminho, né? A ideia de que a imunização vai tirar esse peso do debate e aí a economia ganha destaque em 2022, como ela vem se recuperando e se fortaleceria a campanha de reeleição do presidente. Agora, por enquanto, as pesquisas sinalizam a polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E se tenta também buscar uma terceira via, Ciro tenta ocupar esse espaço, ele que teve uma presença já nas eleições anteriores, e nós temos uma parte da população que não quer nem o presidente Bolsonaro, nem o ex-presidente Lula. Você acha que esse movimento pode ganhar força? Me parece pouco provável, sobretudo se a gente não tiver nenhuma mudança muito significativa na percepção do eleitorado em relação ao governo, Denise. A gente basicamente tem um ótimo e bom, um grau de apoio ainda muito relevante, o que basicamente expressa chance muito alta do governo Bolsonaro no segundo turno, acompanhado de uma rejeição muito alta. Essa rejeição muito alta tende a ser mobilizada por aquela força política que é mais identificada de oposição, que está mais distante do governo, dentro do cardápio apresentado, e me parece que o ex-presidente Lula é o nome natural. Você fez uma menção ao Ciro Gomes, e eu iria além, basicamente a eleição já começou. E esses primeiros sinais, em termos de discurso do Ciro, apontam que a tentativa dessa terceira via não é nem tanto mirar o PT, provavelmente na figura do ex-presidente Lula, mas os eleitores descontentes com o governo Bolsonaro. Mas se não houver uma perda maior de capital político, com a economia recuperando, a vacinação se aprofundando, acho difícil essa estratégia, seja que vai se tornar eficiente, a ponto de colocá-lo qualquer força no segundo turno, sobretudo porque ela deve ser fragmentada. Tem Ciro, pode ter o Dória, pode ter o senador Tasso de Ereissat, enfim, também esse centro deve se fragmentar. Eu citei o Ciro Gomes porque ele tem marcado uma posição contrária do ex-presidente Lula, e ele sempre teve uma identidade maior com a esquerda. E a esquerda tem chamado para novas mobilizações nas ruas, já tem uma nova manifestação marcada para o dia 19, e aí Ciro não bate muito com essa ideia que se tem, embora muitas pessoas que não são de esquerda também tenham participado. O Ciro talvez seja aquele nome que mais represente os desafios de construir uma terceira via. O Ciro durante muito tempo andou ao lado da esquerda, foi associado ao grupo de esquerda, embora com uma particularidade, mudando muito de partido ao longo dessa trajetória, com a entrada novamente do ex-presidente Lula na campanha, ficou inviável, dificilmente o Ciro conseguiria se articular dentro da esquerda. E aí ele faz esse movimento de tentar conversar com outro eleitorado. Já vi há algum tempo esses sinais acontecendo, críticas muito fortes ao ex-presidente Lula, e agora essa ideia de buscar um discurso, até recentemente o PDT fez sinais para esse eleitor apoiando a tese do voto impresso, o que me parece que é difícil de ser realizado num espaço razoavelmente curto de tempo e com um custo reputacional muito alto. Quando o ex-presidente Lula lá atrás fez um discurso de moderação, tem duas características ali importantes. Ele já tinha conquistado a esquerda e faz uma moderação gradativa ao longo de várias eleições, e agora o Ciro não tem a esquerda e tenta, digamos, compter com a sua imagem. Acho pouco provável que isso dê certo. A tendência é polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Você citou essa questão de mudanças de partido frequentes de Ciro Gomes. É uma tradição também do presidente Bolsonaro que agora parece estar chegando a um consenso, um entendimento para a mudança de partido. Você acha que isso faz diferença? Faz diferença. Eu acho que o quadro econômico vai ajudar o governo em 2022, mas não vai ser uma ajuda a ponto do eleitorado chegar no momento das urnas com uma tendência de continuidade natural, entre aspas. O que eu estou querendo dizer com isso? Um governo tão bem avaliado que basicamente não há propriamente uma escolha a ser feita. O eleitorado satisfeito com o governo olha a campanha de reeleição e vai premiar esse bom desempenho, como aconteceu, por exemplo, nos anos do PSDB e também do governo do PT. Vai chegar um eleitorado dividido. Portanto, a campanha eleitoral vai ser importante. E aí a gente ainda não sabe qual vai ser, de fato, vai ser a legenda do presidente. Ele tem basicamente dois desafios. Ele precisa encontrar uma legenda em que ele não tenha conflitos internos, como ocorreu com o PSL. Ou seja, vou exagerar um pouco aqui na simplificação, mas ele deseja um partido para chamar de seu, para conseguir definir bem as suas estratégias e lançar os candidatos. Ao mesmo tempo, um partido desse tipo tende a ter pouco tempo de TV. Então, acho que se ele fizer a escolha por um partido menor, construir coalizão com outros partidos vai ser importante, porque me parece que 22 não é a mesma dinâmica de 18. Você tinha um sentimento muito antipolítica, antipartindo, vindo da Lava Jato. Aconteceu o episódio de violência política contra o então candidato Jair Bolsonaro, que também tornou a campanha muito peculiar para 22. Me parece que é um outro cenário e vai fazer diferença para qual partido ele vai. Agora, Rafael, em certa medida, o presidente consegue se manter ainda como antipolítico, apesar dele ser o presidente. Ele questiona o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, ele não assume determinadas responsabilidades que se tem, inclusive, em relação à pandemia. Ele transfere para os governadores a totalidade da ação de combate à pandemia, não apenas aquela questão de isolamento social. Até as vacinas ele consegue transferir. Ele faz muitas críticas ao Congresso, a decisões políticas, como se ele não fosse governante. É até por isso, justamente para não ter o custo de, entre assos, ter dado esse estelionato eleitoral, ter feito uma campanha com uma ideia, com um símbolo de vou revigorar, vou reconstruir a política brasileira. Se é que existe essa possibilidade, eu estou particularmente cético quanto a isso, mas, de todo modo, ao longo do caminho, sobretudo conforme o presidente se enfraqueceu por conta dessa agenda negativa, ele recorreu à construção de bases políticas, o que é normal, legítimo e saudável num jogo democrático. De todo modo, para ele evitar essa ideia do estelionato eleitoral, Denis, ele tem que ir um pouco nessa direção que você bem apontou, criar esses fatos políticos e, com isso, até gerando mais barulho do que o necessário. Mas, como isso faz parte dessa estratégia de manter esse eleitorado, que lá atrás já o dava apoio, isso deve se manter até a campanha de 22. E ainda em relação à CPI, a possibilidade do relatório acabar sendo engavetado, né? É, ainda a gente tem um longo caminho entre um relatório da CPI se transformar em algo mais concreto, seja do ponto de vista jurídico, isso ainda passa pelo crise do Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, e no plano político também depende de uma mudança de postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, que, por hora, não faz nenhum assino a essa agenda. Por isso que me parece que o mais provável é que o efeito da CPI ocorra mesmo na maneira como a sociedade vai enxergar o governo em 2022. E com uma questão em particular, a gente comentou aqui, da força da economia, que se isso vai ajudar ou não o governo, em parte, essa resposta depende um pouco da questão política, de como a CPI vai trazer e vai conseguir gerar esse desgaste. Acho que por esse canal a gente consegue entender mais o que está acontecendo, os desdobramentos da CPI, e a própria oposição se mobilizando tem um pouco a ver com esse efeito. É isso, nós conversamos aqui com o Rafael Cordes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, agradeço o convite, fico à disposição. com vocês.